Pega 10 papai, se bora minha vaqueira ama, saque a luninha vaqueira E vamos nós E tava tudo bem, eu ia bater a senha, era o último gol Quando olhei pro lado quase caí do cavalo, veja só como foi Aí foi zero gol, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico, aí foi zero gol, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico, a vaquejada eu aceito ver Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel E tava tudo bem, eu ia bater a senha, era o último gol Quando olhei pro lado quase caí do cavalo, veja só como foi Aí foi zero gol, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Aí foi zero gol, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico, a vaquejada eu aceito perder Mas o pior é ficar sem você Será que eu fico, hein? Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel, diferente de ti Chegou a produções e eventos É mais um que tá junto com o raqueiro, hein? Vamo' nós Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel Oh, mulher diferente Aí o raqueiro chune, hein? Saque a lua, raqueiro Paredão do galo, meu patrãozinho Jorginho Vamo' nós, raqueiro Vem no piseiro Vem no piseiro Vem no piseiro Vem no piseiro Vem no vaqueiro Toma aí os cabeleleiros Essa aqui é sua, hein? Uhul A Vicamp Tá junto com o vaqueiro aí Frango favorito Esse tem qualidade Olha, nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, cheguei o filho do doutor Todo porraquejado, a porforró do paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, hoje é meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Botando em meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando o gado e colocando o boi no chão Ei, ei, respeita pancadão Olha quem chegou, o matur do paredão Ei, ei, respeita pancadão Tudo de verdade vai descendo até o chão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo em que não dá no meu paredão Será que dá, hein? Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo em que não dá no meu paredão É que putão vai noço Olha, nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, cheguei o filho do doutor Todo porraquejado, a porforró do paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltando em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita pancadão Olha quem chegou, vai, vai Ei, ei, para o uau Bora, raiz Vai descendo até o chão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo em que não dá no meu paredão Arrocha estímulo, é nóis Ele não vai não Pode juntar tudo em que não dá no meu paredão Vem do piseiro em mim, vaqueiro Vim é mais gostosinho Eu tô em pesqueira Forró no sítio, menino Saque a loja, vaqueiro Arrocha o cavalo que nós tá na área Se liga aí, galera Essa aqui é mais um, ei Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmantelo Já regulei meu paredão e calcei a botina Mandei um WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança, botei o anel Ela vai ver que no divórcio do roqueiro Também tem o Ademel Avisa a mulher, até o divórcio do roqueiro E aí? Doido pra beijar na boca e fazer amor A barra tá garantida, o vaqueiro sempre parou Avisa a mulher, até o divórcio E aí? Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa a mulher, até o vaqueiro sempre parou Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmantelo Já regulei meu paredão e calcei a botina Mandei um WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança, botei o anel Ela vai ver que no divórcio do roqueiro Também tem o Ademel Vocês avisam a mulher, até o divórcio do roqueiro E aí? Doido pra beijar na boca e fazer amor A barra tá garantida, o vaqueiro sempre parou Avisa a mulher, até o divórcio do roqueiro Doido pra beijar na boca e fazer amor A barra tá garantida, o vaqueiro sempre parou Isso aqui é o aliança, o vaqueiro, hein? Tem muita pressão, menino Marcelo, celular Esse é o oficial do vaqueiro Alexandre, C10 Umaral, zero Alex, C10 Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato Venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Disse vaqueiro Meu pai é doutor Sou advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Joga, bota, meu vaqueiro Vamos, sinta, nós, hein? É aqui, pesqueira Conta pra descer, menina Na pisada diferente Ao vivo é mais gostoso Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, sou filho do mato Venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Saqueando o limbo Saqueando na pisada diferente Meu patrocinador oficial Marcelo do celular Alexandre C10 O moral de Cianó Alec C10 Essa aqui é mais um erro Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Que o dia me deu Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Doce cabana Tchum a tchum Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Como estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou Outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela Como estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou Outro no meu lugar Sinto saudade do teu cheiro Daquele perfume que você usava Doce cabana, tchutchu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela como estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já votou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela como estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já votou outro no meu lugar Meu padrãozinho, vai Você quer o Linho Vaqueiro? É do No Sacks Puxa, meu querido É na pisada diferente Aí o coração do Vaqueiro Fala desse jeito, hein Ó, lavada de som, menino Ó você, tchau Na equipe só tem menino besta Marcando presença, galera boa aí Isso aqui é o Linho Vaqueiro, hein Vamos lá Abro o jogo, acabou Fiquei esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Doitido do meu lado, fico aqui Imaginando, mas fome pude cair Essa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abro o jogo, acabou Que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Obrigado pelo carinho, hein Obrigado por demonstrar Esse amor falso Essa aqui é o Linho Vaqueiro Na pisada diferente Oh, coração chonadinho Esse meu O poeta levantando, menino A jaguena desse jeito Aí só vai pra um tozinho de whisky Vendo pisando no Vaqueiro Paraíldo, paraíldo Produções Deixa eu tomar uma dose aqui, vai Aquecer a guerra Oh, vaqueiro velho desfantelado Para o Aço, para o Romano Para o Juninho Os caras tão lá em baixo Bota um pedaço, menino, vai Sacar a unha, vaqueiro, vai É uma pisada diferente Galera de São Paulo Tá todo mundo aí, hein Aquele abraço Nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corrigor e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolho ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Oh, você! Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Nasci e me criei no ombro do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corrigor e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolho ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Olha o vaquejada e depois eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Lulinha vaquejada e depois ela A gente se conheceu na vaquejada Eu derrubando o boi e você na arquibancada Acenando e aplaudindo pra ganhar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando em meu cavalo a nação Ela gritando vai vaqueiro campeão Bati a senha, coloquei o bochão A gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando A gente só se amando A gente se conheceu A maquejada Eu derrubando o pôr e você na arquibancada Acendando e aplaudindo pra ganhar minha atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu desfilando em meu cavalo a lação Ela gritando vai vai que o campeão Bati a senha, coloquei o bolchão A gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando A maquejada rolando A gente só se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando A gente só se amando Era o caminhão balançando A maquejada rolando A gente só se amando Era o caminhão balançando Eta forra da bolesta O portão tudo pegado É o pisendo rocker Vai 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 Chama na bola da popó O rocker encheu vai Forra do sítio É nós aqui pesqueira Arrocha em estúdio Esse aí tem o sempre qualidade É o pisendo rocker É só no piseiro, é só no piseiro A mulher nada gosta do piseiro, do vaqueiro É só no piseiro, é só no piseiro É só no piseiro e o vaqueiro tá só bem Chama, chama na batalha do vaqueiro Saque a lua e o vaqueiro na pisada é diferente Vai os cabelelês Foi na pegade boa que eu lhe conheci Me apaixonei quando eu a vi Seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena da cor do pecado Foi na pegade boa que eu lhe conheci Me apaixonei quando eu a vi Seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro tem que ter no peito o coração gelado Porque amor de vaqueiro começa de dia e a noite já tem acabado Que romance não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô salteiro procurando novo amor Que romance não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô salteiro procurando novo amor É só no piseiro, é só no piseiro A mulherada gosta do piseiro e do vaqueiro É só no piseiro, é só no piseiro É só no piseiro e o vaqueiro tá salteiro Chama meu vaqueiro Uma boa de velho jardim tá aí com nós, hein? Voltando pra gato, piseiro e do vaqueiro Aqui com nós é diferente, hein? Foi na pega de boi que eu lhe conheci Me apaixonei quando eu a vi Seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena da cor do pecado Foi na pega de boi que eu lhe conheci Me apaixonei quando eu a vi Seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro Tem que ter no peito o coração gelado Porque amor de vaqueiro Começa de dia e a noite Já tem acabado Que romance não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô salteiro Procurando um novo amor Que romance não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô salteiro Procurando um novo amor É só no piseiro A mulherada gosta do piseiro Do raqueiro É só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro E o raqueiro tá solteiro É só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro A mulherada gosta do piseiro Do raqueiro É só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro É só no piseiro E o raqueiro tá solteiro Fala aí, meu padrãozinho moral Logo, logo tá chegando aí Barbera e Souza Essa aqui é a unha vagueiro na pisada diferente Chama, meu vagueiro Turma, bota zero Tá junto pro vagueiro, menino Desce mais um aí, papai, vai O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Que hoje vai ter pisano e vai ser top de linha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Vai, vai O paredão só toca a luninha vacana, menino Desce mais um aí, papai Vem dar pisada E no ar asa que esquenta aí depois da cavalgada Mas a barra continua com o bolão de vaquejada Só fica quem aguenta Se for vaqueira testada, porque festa de vaqueira Olha, tudo não falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na caixa Tem o juiz fazendo o que manda dizer Valeu, dois, eu vou ter paredão Tem vaqueiro campeão Baqueiro, ninai, morango e tomando Muita caixa, se o paredão Vai Olha aqui chama as vaqueirinhas Chama as vaqueirinhas Que hoje vai ter pisano e vai ser top de linha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Que hoje vai ter pisano e vai ser top de linha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Daqui a pouquinho o vaqueiro tá no meio do salão, tirando foto com a galera, hein? Ai meu Deus, isso aqui é a unha vaqueira, hein? O arasa é de esquenta e depois tá cavalgada Mas a parra continua com o meu lado em vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira testada Porque festa de vaqueira, olha tudo, não falta nada Tem mulherada caindo na cama, tem a boiada caindo na caixa Tem o juiz fazendo o que manda, dizendo Falou bem, certo, foi, tem paredão, tem vaqueiro campeão Paquerando e namorando e tomando muita gacha Se o paredão já tá ligado e a cerveja A cerveja tem que ser bem geradinha, senão não presta, não é? Que hoje vai ter pisado e vai ser top de linha Chama a zagueirinha, chama a zagueirinha O paredão já tá ligadinha, a cerveja tem que ser nadinha Chama a zagueirinha, chama a zagueirinha E diz que hoje vai ter pisado e vai ser top de linha Chama a zagueirinha, chama a zagueirinha É que inclui o vaqueiro É de conduções Mas junto com o vaqueirinha É só na pisada diferente É o patrocinador oficial, mas certo do celular Vamos junto, vaqueiro Tava pensando em desistir da minha profissão Troca no meu quarto e brilha por qualquer carrão A garota tá esbora também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans, cinto, sem fivela Anda com esse vaquejado aí, derruba boi Desistro de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz e lá na pista sou no modo carro louco Anda boi, anda boi Pode ser vindo, se com a roupa o meu cavalo é testado Anda boi, anda boi Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Anda boi, anda boi Pode ser vindo, se com a roupa o meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Troca no meu quarto e brilha por qualquer carrão A garota tá esbora também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans, cinto, sem fivela Mas quando esse vaquejado aí, derruba boi Desistro de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz e lá na pista sou no modo carro louco Anda boi, anda boi Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Anda boi, anda boi Pode ser vindo, se com a roupa o meu cavalo é testado Anda boi, anda boi Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Anda boi, anda boi Pode ser vindo, se com a roupa o meu cavalo é testado Vai descendo, vai trabalhando, vai castigando, ganhando Valeu boi, isso aqui é a lulinha vaca, menino Ó no sítio, em pesqueira Arrocha o estúdio Ai meu Deus Aí o coraçãozinho do vaqueiro não aguenta não desse jeito Aí os cabeleireiros Essa é a topa dele E na competição do amor, o coração dela venceu A disputa entre os mais fortes nessa que perdeu foi eu E já derrubou o meu pesado na pista sou campeão Na fachada essa mulher tem moleza, fui ao chão E ela me algemou com o lasso do seu cabelo Amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor, tô louco na prisão Engolgado, ferrado, marcado pela paixão Ela me algemou com o lasso do seu cabelo Amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor, tô louco na prisão Engolgado, ferrado, marcado pela paixão Na competição do amor, o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes nessa que perdeu foi eu Já derrubou o meu pesado na pista sou campeão Na fachada essa mulher tem moleza, fui ao chão Ela me algemou com o lasso do seu cabelo Amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor, tô louco na prisão Engolgado, ferrado, marcado pela paixão Ela me algemou com o lasso do seu cabelo Amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor, tô louco na prisão Engolgado, ferrado, marcado pela paixão Alex Mix, essa aí é topa, na borda de som, saque a bolinha vaqueira numa pisada diferente Distribui agora a bebida por cento, aí tem bebida no doidado menino Academia Agrofitness Saquei mais cedo do trabalho Pra não me atrasar, morri pra pegar o táxi Olhando o relógio, voltando os segundos pra te encontrar Tô achando que hoje não é meu dia de sorte O trânsito parou, há mais de uma hora Meu celular descarregou, eu suando frio Eu sou do consciente, tava consciente Infelizmente dessa vez não ficou por mim Entrei feito louco e dei logo de cara Com aliança na mesa, coração quase para Ela levou tudo, mas ficou seu cheiro Em cima da cama, a toalha molhada Entrei feito louco e dei logo de cara Com aliança na mesa, coração quase para Ela levou tudo, mas ficou seu cheiro Em cima da cama, a toalha molhada Aliança na mesa, morri pra pegar o táxi É na pisada diferente Alexandre C10, Alex C10 Larguei meu cedo do trabalho pra não me atrasar Corri pra pegar o táxi Olhando o relógio, voltando os segundos pra te encontrar Tô achando que hoje não é meu dia de sorte Trouxe e tu parou a mais de uma hora Meu celular descarregou, eu suando frio Eu sou do consciente, tava consciente Infelizmente dessa vez não ficou por mim Entrei feito louco e dei logo de cara Com aliança na mesa, coração quase para Ela levou tudo, mas ficou seu cheiro Em cima da cama, a toalha molhada Entrei feito louco e dei logo de cara Com aliança na mesa, coração quase para Ela levou tudo, mas ficou seu cheiro Em cima da cama, a toalha molhada A forró da molhada Na pisada do vaqueiro Professor Tercinho Essa aí é moral, hein Fumando todas hoje, hein Aí embaixo, só na pisada do vaqueiro Esse namoro não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, olha com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Arraga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se não conta logo eu mesmo vou dizer Que nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Eu tô vinha, a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Eu tô vinha, a gente faz amor Vinha, o vaqueiro Repertório novo, menino E na pisada diferente, hein Ai, meu Deus Esse namoro não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, olha com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Arraga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar logo eu mesmo vou dizer Que esse segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Eu tô vinha, a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Eu tô vinha, a gente faz amor A gente faz amor até demais, hein Aí eu me acabo, ele vai Isso aqui é o aluno vaqueiro É na pisada diferente Meu patrocínio do oficial Marcelo do celular Pode pegar, você anda aqui, vai Arrocha o estúdio Vai os cabeleleiros Aí, aí cabeleleiros Essa aqui é mais uma Sucesso do meu parceiro Cacaraz Pega descendo, roqueiro, vem E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Minha vaqueira Minha vaqueira E na pisada Saque a unha vaqueira E nem pancadão Meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar E diferente não, você Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Saque a unha vaqueira Diferente não, estranho Diferente não, estranho O médio é estranho O médio é estranho O médio é estranho O médio é estranho O grave é estranho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Galera de São Paulo, aqui no show Vaqueiro Lulinha Vaqueiro Isso aqui é sucesso novo do vaqueiro, escuta aí E cinco e quinze da manhã, tô rodando muito beba Acabou a vaquejada e vai ser hoje o desvanteiro Maredão na Hilux e festa no caminhão Novinha se prepara pra curtir com o vaqueirão Bota, explora e feireira, derrubei, foi na carreira Só chega segunda-feira, podia clarear Novinha, mão no chão, piangada, com certeza Pestinha só, calma, na minha fazenda Olha que eu sou playboy do gado, pode ficar desmantelo Maredão já tá no talo, vou passar lá no futeiro Comprar muita cachaça e o caminhão cheio de mulher E hoje a minha fazenda vai virar Eu sou playboy do gado, pode ficar desmantelo Maredão já tá no talo, vou passar lá no futeiro Comprar muita cachaça e o caminhão cheio de mulher E hoje a minha fazenda vai virar cabaré 5 e 15 da manhã, tô rodando muito bem Acabou a vaquejada e vai ser hoje o desvanteiro Maredão na Hilux e festa no caminhão Novinha se prepara pra curtir com o vaqueirão Bota, explora e feireira, derrubei, foi na carreira Eu só chego segunda-feira As novinha vão no chão, embriagada Com certeza a festinha só acaba A minha fazenda Olha que eu sou playboy do gado, pode ficar desmantelo Maredão já tá no talo, vou passar lá no futeiro Comprar muita cachaça e o caminhão cheio de mulher E hoje minha fazenda vai virar cabaré Eu sou playboy do gado, onde vim que é desmantelo Maredão já tá no talo, Maredão só toca lulinho vaqueiro Aí vai, é o paredão Peppa Pig Vamos nós jogar ele Tá na pisada diferente, hein Arrocha estúdio Aí os cabelos dele, olha o nome dele Aí não vai não, bora, uê Aí, aí Campearia Souza tá chegando em pesqueira Lá no sítio Caralho, papão Tô de volta, hein Lá no sítio Ei, pesqueira Vou me padecer, meu querido Chama, chama, não bota meu vaqueiro Vem na pisada Vem na pisada É diferente, hein Entrei feito louco e tem logo de cara Com aliança na mesa, coração quase para Ela levou tudo, mas ficou seu cheiro Em cima da cama, a toalha molhada Isso aqui é o lulinho vaqueiro, menino Olha, só fizer, hein Tá só começando Oh, porra da molesta Isso aqui é mais um da fábrica Vamos nós, vai E aí Iê, iê, iê É a molhada Céu, o cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Iê, iê, iê Boiado, a ouvidinha Mais ou menos Essa eu não troco por nada O vaqueiro chegou, hein Chama, chama, chama Na pretinha, velho Vem na pisada diferente Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Tá quieta e boi pesado De estralar o mototó Passar de roxo colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira doce com batom E forró, aperta o play Abra a mala e sobe, som Iê, 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 iê Isso é do cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Iê, iê, iê Não troco nada Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Tá quieta e boi pesado De estralar o mototó Passar de roxo colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira doce com batom E forró, aperta o play Abra a mala e sobe, som Iê, iê, iê Iê, iê, iê Moia do zero Cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Iê, iê, iê Iê, iê Moia da ouvidinha Mais ou menos Essa eu não troco por nada Iê, iê, iê Iê, iê Moia do zero Cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Iê, iê, iê Iê, iê Moia da ouvidinha Mais ou menos Nunca que eu vou trocar essa vida de vaqueiro Qualquer coisa Oh, fizeram o diferente Saquei a unha, o vaqueiro Eu tô em pesqueira, tô de volta Corro no sítio Arrocha em estúdio Marcelo do celular Meu patrocinador oficial André Míndios Puxa mais um, meu querido, vai Aguenta, coração rechonado Saquei a unha, o vaqueiro Ó, no sítio aí, o pesqueiro Minha, o vaqueiro Juna, passando o vaqueiro Alexandre, seu dez Maral, do senhor Alexandre, seu dez Eu era um vaqueiro pegador Que só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada em condição Tem uma pedra no lugar do coração Mas de repente eu levei tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Foi bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro Só tá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela é quem me derrubou Na suíte do vaqueiro Só tá eu e meu amor Fui derrubar o boi Mas ela é quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador Só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada em condição Tem uma pedra no lugar do coração Mas de repente eu levei tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Foi bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro Só tá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela é quem me derrubou Na suíte do vaqueiro Só tá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi Mas ela é quem me derrubou Quem disse que o vaqueiro se apaixona É mentira, hein? Isso aqui é o Lulinho Vaqueiro Tá pisando diferente Galera de Caruaru Tá ali embaixo, hein? Turma boa demais Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro que cai na balada Eu viro mundo de mente virada Não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que caralho adora que pega a morena Pela que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Chamando a mão do voz Eita, meu rock vai chamando na pretinha, menino Saque a Lulinho Vaqueiro É na pisada diferente Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Não roubei nada foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro que cai na balada Eu viro mundo de mente virada Não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que caralho adora que pega a morena Que pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando De vaqueiro doido Da rede rasgada Sou perro batido Sou conta virada Doido por vaquejada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixa um cavalo e uma namorada Vai chorar comigo Quando ela quiser Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Não roubei nada foi Deus que me deu Já tão me chamando De vaqueiro doido Da rede rasgada Sou perro batido Sou conta virada Doido por vaquejada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa um cavalo e uma namorada Vai chorar por mim Quando ela quiser Oh, fizeram o bom da molesta Bora, Raí Eu sou aí no balançado Isso aqui é o Linha Vaque Alexandre C2 Moral, senhora Alex C2 Oh, pisada diferente A Vincamp Tá junto com o vaqueiro aí Frango favorito Esse tem qualidade Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Na sua casa eu não ando mais A culpa não é sua Mas é dos seus pais E proibiram De falar com esse vaqueiro Que não tem dinheiro Te amar demais Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Eles me julgam Eu vou ser filho do Rosário Que a minha vida de grado Não lhe dá sustento Mas esse homem Dá pressão sofrida Mas sua filha Ele quer tanto bem Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Eu vou falar Que esse vaqueiro diferente Que está acontecendo Tem opinião Vou matar ela na garota Do cavalo E pra festa de grado Adeus, solidão Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Lulinha vaqueira Vai, vai pegar seu doidinho Sai que é a lulinha vaqueira Oh, desventouro da mulher esta Deixa eu ir aqui tomar Uma palha de cano, menino Ela pisada diferente Ai, meu Deus Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Na sua casa eu não ando mais A culpa não é sua Mas é dos seus pais Me dá e viro De falar que esse vaqueiro Que não tem dinheiro Te amar demais Eu vou pra vaqueijada Que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Eu vou falar que esse vaqueiro Diferente está aqui Descento em opinião Vou botar ela na garupa Do cavalo Pra festa de gado Adeus, solidão Eu vou pra vaqueijada Vai, eu e minha mulher, hein? Sou na garupa Do cavalo e menino Eu vou pra vaqueijada Eu vou, eu vou Lá tenho certeza Que eu vou ver o meu amor Essa aqui é a Lulia vaqueiro Um abração especial para a Jéssica Sueli Michele E Aninha Eu vou pra você, que linda E na pisada do vaqueiro Vai, os cabeleireiros Música Música